11 editais lançados pelo Ministério da Cultura preveem investimentos de 80 milhões de reais em filmes, séries e jogos eletrônicos. E para tentar amenizar o problema da falta de diversidade no cinema brasileiro, cotas foram destinadas a negros, mulheres e indígenas. Em termos de volume de projetos e de recursos financeiros, trata-se do maior pacote de editais já realizado pelo Ministério da Cultura. Quem explica os detalhes é o ministro Sérgio Sá Leitão. Estamos dando o pontapé inicial na política de audiovisual no ano de 2018, com o lançamento de 11 editais. São editais de produção, de desenvolvimento de projetos e de difusão no valor total de 80 milhões de reais. Com esses recursos nós estaremos viabilizando cerca de 250 projetos, acho que será um belo reforço para o desenvolvimento do setor audiovisual brasileiro. E há uma perspectiva também de redução da desigualdade de gênero e raça, de apoio à inovação e à renovação, também a preocupação de fazer conteúdos voltados para o público infantil e por aí vai. E o que eu achei mais interessante é que tem uma linha aí para games, mulheres, indígenas, e que o Brasil é plural e agora cultura também, audiovisual, tem que ser isso, né? Sem dúvida. Nós fizemos aí uma série de estudos, né, que apontaram uma questão muito séria de desigualdade de raça e de gênero no mercado audiovisual. Que, aliás, não é muito diferente do que existe aí em outras áreas no nosso país, né? Ainda temos um longo caminho a percorrer no sentido de promover uma igualdade maior de raça e gênero. Mas decidimos, então, atacar esse assunto na medida das nossas possibilidades. Então, todas essas linhas, à exceção de uma, tem um indutor voltado para a inclusão de mulheres e também a inclusão de negros e indígenas, né? 50% dos projetos devem ser realizados por mulheres, 25% dos projetos devem ser realizados por negros e indígenas. Então, a última pesquisa aí da Ancine saiu, né, que a participação é ínfima das mulheres, né, e dos negros no audiovisual. Então, foi a partir dessa pesquisa essa preocupação, ministro? Sim, sem dúvida. Quer dizer, nós procuramos formular a política a partir da realização de estudos que nos deram um diagnóstico, né, da realidade. E, em função disso, então, nós desenhamos essas linhas para dar conta de problemas específicos. Esses estudos também apontaram o baixo número de conteúdos produzidos no Brasil para o público infantil. Também apontaram a questão da concentração dos investimentos no eixo Rio e São Paulo. Enfim, nós também estamos atacando esses dois pontos por meio desses editais. E no caso da Adélia Sampaio, né, até fiz matéria sobre ela nos anos 80, né, que ela estava ali. Então, começa todo esse projeto com uma frase belíssima, né. Então, quais são as novas perspectivas, ministro, com esse projeto, com Cultura Gera Futuro? A frase da Adélia nos inspirou muito, né, sobretudo porque ela destaca a necessidade de contar as histórias, né, de trazer novos olhares, isso é fundamental, porque oxigena não só o panorama do audiovisual, mas do conjunto da sociedade. Nós precisamos fazer com que mais e mais realizadores, com os mais diferentes backgrounds, né, origens e repertórios e visões, por aí vai, possam produzir conteúdos e contar as suas histórias de maneira livre e também contundente, né, e fazer com que isso chegue ao maior número possível de pessoas, né. Então, pegando esse gancho, vamos falar, economia criativa no audiovisual. A gente, o senhor teve, né, na Netflix, em Los Angeles, aí, com esse olhar, né, para o mundo e para a economia criativa. Então, a cultura vai gerar recursos, empregos nesse país daqui para frente, ministro? Não, sem dúvida. As atividades culturais e criativas, elas são vocações do nosso país. Poucos países têm o mesmo grau de intensidade, de potência, de diversidade que o Brasil apresenta. E como ativos, né, podem ser rentabilizados, ou seja, podem gerar renda, podem gerar emprego, podem gerar, inclusive, tributos para o poder público e por aí vai. E o potencial que nós temos no Brasil, nessa área, é imenso, né. As atividades culturais e criativas, elas já respondem por 2,64% do nosso PIB. Estão entre as 10 maiores atividades econômicas do país. Há uma projeção de crescimento de 4,6% ao ano nos próximos 5 anos, o que é bem acima da média da economia brasileira. Essas atividades geram mais de um milhão de empregos diretos, sem contar os indiretos. Enfim, é o conjunto da sociedade, é o próprio país que se beneficia da sua cultura e dos seus artistas, dos seus criadores e dos profissionais da cultura. Tenho muita confiança de que, com a política de audiovisual, nós vamos reforçar muito o potencial que o mercado audiovisual tem de geração de renda, emprego e, portanto, de desenvolvimento para o Brasil. Legenda Adriana Zanotto